O carro que destruiu a dominância da Ferrari na Fórmula 1 O Renault R25 é um carro lendário da Fórmula 1 pela sua pintura, pelo piloto que teve e pelo que aprontou na categoria Em 2005, o carro francês não só competiu como levou títulos para a montadora E não foi um título qualquer, foi a afirmação de um piloto somada a uma quebra da maior hegemonia da história da Fórmula 1 Mas como eles fizeram isso? O que aconteceu no seu entorno? E quais foram os feitos que ele conseguiu? Bom, no vídeo de hoje eu vou te contar como o Renault R25 quebrou a hegemonia da Ferrari na Fórmula 1 O início dos anos 2000 foi marcado pelo domínio vermelho e pela afirmação de um piloto, Ferrari e Michael Schumacher Os nascidos dos anos 90 e 2000 vão se lembrar que na época Schumacher era sinônimo de velocidade De ser o melhor piloto, de referência no automobilismo, enquanto a Ferrari era sinônimo de eficiência e rapidez O que nesse último caso as coisas mudaram bastante, né? Entre 2000 e 2004, essa dupla conquistou 5 títulos de construtores e pilotos Um domínio raramente visto na Fórmula 1 e que só seria superado pela Mercedes anos mais tarde A escuderia venceu 10 corridas de 17 em 2000, 9 de 17 em 2001, 15 de 17 em 2002, 8 de 16 em 2003 e 15 de 18 em 2004 De 85 corridas, a Ferrari venceu 67 em 5 anos E muito do seu desempenho se deve aos carros que construiu, mas também aos pneus que tinha Na real, esse talvez era o principal trunfo da Ferrari naquela época A Fórmula 1, nos anos 2000, viveu a famosa guerra dos pneus Entre Bridgestone, fornecedora de pneus da Ferrari E Michelin, fornecedora das rivais da Ferrari Na época, a relação entre a escuderia e a empresa japonesa era tão forte Que diziam que a fornecedora de pneus tinha uma equipe especial para produzir borracha especial Que mais se adequasse ao carro da Ferrari enquanto fornecia pneus para outras equipes no grid ao mesmo tempo Era como se a Bridgestone focasse em fornecer o melhor tipo de pneu para a Ferrari E para as outras, ela só fornecia pneus normalmente A escuderia na época era o pináculo da Fórmula 1 Mas é aquilo, todo domínio uma hora chega ao fim Seja por causa da própria equipe que falha, pela evolução das rivais Ou pela mudança de regulamento dos carros Coisa que é apontada até hoje como a verdadeira causa Do fim da dominância de Michael Schumacher e Ferrari na Fórmula 1 Para 2005, a Fórmula 1 passaria a ter carros mais diferentes E com alguns detalhes que mudariam tudo Do ponto de vista da aerodinâmica dos carros A partir de 2005, estes passariam a ter difusores mais baixos Uma asa dianteira um pouco mais alta E alguns outros detalhes que eu não vou fingir aqui que eu entendo Além disso, os motores teriam que durar pelo menos duas corridas O que hoje é até estranho falar isso Mas na época a confiabilidade era um problema Cada motor tinha que durar pelo menos duas corridas em 2005 E o mais importante é que a troca de pneus Passou a ser proibida a partir de então E aqui entra a questão da Ferrari E do porquê de muitos acharem que a mudança de regulamento na época Não foi para aumentar a segurança Ou deixarem os carros um pouco mais lentos Mas sim para interromper o domínio ferrarista na época Muitas das alterações aerodinâmicas prejudicavam mais a Ferrari Que as outras na época Além de que quando proibiram a troca de pneus A principal atingida era a Ferrari Que fazia corridas com paradas às vezes a mais que as outras Porque os pneus Bridgestone ofereciam mais performance Em instintos mais curtos Ou seja, ela parava mais para trocar pneus No entanto, os pneus mais novos acabavam gerando mais velocidade Ao ponto dela não perder posição Ou recuperar na pista quando era necessário Quando a Fórmula 1 proibiu a troca de pneus Permitindo apenas o reabastecimento nos boxes A escuderia perdeu seu principal trunfo A vantagem com os pneus Enquanto as rivais de Michelin Tinham mais performance com instintos mais longos Com os seus pneus Foi o caso da Renault e da McLaren Que em 2005 passaram a dominar a Fórmula 1 O R25, carro da Renault Foi um marco da vida de muita gente Mas isso eu falarei no final do vídeo O carro francês tinha um motor potente E até confiável O que contrasta com o que a gente vê nos dias de hoje Além disso Até mesmo a forma como o motor ficava dentro do carro Era interessante De acordo com o Bob Bell Um dos responsáveis pela construção do R25 O motor ficava posicionado um pouco mais abaixo Do centro de gravidade do carro Além disso A filosofia da Renault de posicionar o peso do carro mais na traseira Ajudou Além de na construção do carro Tornaram o R25 Um pouco mais rígido Leve E compacto Foi assim que Bell explicou em 2006 O que aconteceu um ano antes E somados aos pneus Michelin A gente viu na pista que era verdade E se a Ferrari dominou até 2024 O que se viu em 2005 foi o contrário Das primeiras 4 corridas A Renault venceu as 4 Fernando Alonso finalmente tinha aparecido para o que tinham lhe prometido Venceu 3 dessas 4 A McLaren e outra equipe Michelin Também apareceu com o Raikkonen Porém alguns erros Fizeram o finlandês não disputar o título da forma como queria O time inglês até tentou Chegaram perto de disputar o título Mas sem sucesso A Renault papou os títulos de construtores e pilotos Alonso venceu 7 de 19 corridas O mesmo número de vitórias de Kimi Porém o espanhol foi mais regular E sobre a Ferrari O time até venceu uma corrida naquele ano O GP de Dianapolis O curioso é que foi o único GP Em que nenhum carro da Michelin participou A Ferrari venceu uma corrida que só tinha 6 carros Mas isso é história para outro dia Se é que você já não conhece O que aconteceu em Dianapolis em 2005 No fim O R25 se tornou um carro marcante Para toda a Fórmula 1 Não só pelo que ele fez na pista Mas pelo que virou na cabeça das pessoas O carro que tirou o domínio da Ferrari O carro que fez o Alonso aparecer para a Fórmula 1 O lindo carro amarelo e azul da Renault E por aí vai E agora eu vou te contar pela primeira vez Qual que é o meu sentimento Sobre o carro da Renault Um relato pessoal que eu quero compartilhar com vocês Eu queria comentar com vocês sobre o R25 Porque esse carro formou a minha vida Como fã de Fórmula 1 Porque quando eu era bem pequeno Entre 3, 4, 5 anos Eu assistia a Fórmula 1 E eu não entendia nada para variar Eu só lembrava de uns carros engraçadinhos Que eu encontrava na tela Como a Ferrari que era vermelha A Jordan que era amarela A Jaguar que era verde e branca Com patrocínio do HSBC E a Renault do Fernando Alonso E do Trulli E depois foi o Fisichella Que era azul e amarela E eu simplesmente resolvi Torcer para o Fernando Alonso Porque em algum momento da história Aquele carro começou a ganhar várias corridas E como toda criança A gente tende a se apegar Aquilo que está ganhando Aquilo que está vencendo E foi o caso do carro da Renault na minha vida E todas as vezes que eu lembro daquele carro Eu lembro de um momento muito bom na minha vida Que era quando eu era criança De quando eu tinha liberdade para brincar E quando eu podia assistir a Fórmula 1 Na mais absoluta paz Então quando eu vejo esse carro Quando eu vejo tudo o que ele fez Quando eu vejo o que esse carro significa Para a Fórmula 1 E para o Fernando Alonso Que é o meu piloto favorito Desde essa época Bate aquele sentimento de nostalgia E até hoje Muita gente considera a McLaren do Senna Como o carro mais nostálgico Mas para mim Uma pessoa que nasceu em 2000 Esse carro do Fernando Alonso Representa muito mais do que Um carro de Fórmula 1 E esse era o relato que eu queria trazer para vocês Não que é só um carro de Fórmula 1 Os carros de Fórmula 1 tem muito significado E esse é o vídeo de hoje Eu gostaria de ler um comentário Seu e a sua opinião sobre esse vídeo E sobre o R25 Comenta aqui embaixo Se você gostou desse vídeo Não esqueça de clicar no like E se inscrever no canal Para ver mais vídeos meus Que serão assim a partir de agora No mais é isso Eu vou ficando por aqui E eu te vejo no próximo vídeo E eu te vejo no próximo vídeo E eu te vejo no próximo vídeo